Você não vai ter aqui, ou você andando com a mão só no volante, esse é o risco. Volante? Volante? É porque como o eixo é muito pequeno, se faz assim ele se joga no chão. Deixa eu ver. Tá piscando. Aonde que acelera? Aqui o acelerador, preto atrás, preto atrás, preto atrás, aí ele tá ligado. Cuidado que ele pega 120 km por hora, hein? Vamos lá. Ah, moleque! Olha lá! Caraca, moleque! Tiozinho na Vespa deu ruim, né? Ih, ah! Que moçadente! Curti, velho! Vamos dar a volta aqui, pá, 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 pá. O freio grudou. Pá! Nossa! Na contramão! Uhuuu! Uhuuu! Que emocionante! Quando eu crescer eu quero comprar um desse. Um Magnum! Olha! Chegou o Charger! Pá! 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 Tem buzina? Não tem. Uhuuu! Presta atenção, vai pro onde anda. Uhuuu! Curte! Que legal! Outro perigo que você cair é você deixar ele ligado e você relar aqui, né? Legal! Gostei! Gostou ali, mano? Gostei! Eu comprei um desses. Melhor que o Pop 100, hein? Mais caro é! Mais caro é! É verdade! Deixa eu ver se parou aqui de gravar. Vou ficar no colégio com ele. Já tem 3 anos. Eu vou aqui. Ele vai aqui, segura aqui. Sério? Ele vai? E ele vai. Vai? Vai aqui. Foi o capaceteio um pouquinho, né? Daqui uns dias ele vai sozinho. Eu não quero andar, tá vendo? Não! Tô! Tô! Legal! Para de pegar na minha teta, cara! É gostoso! Será que ele faz? Essa peça aqui, ó. Essa peça eu puxo aqui e ela sai inteira. Que malade! Aí eu jogo aqui e isso aqui vem aqui, ó. Aí ele fica dessa manhinha, assim. No porta-malade do carro. Isso na praia é uma delícia. A praia é tudo reto, né? É. A praia lá tem um da frente. A praia é tudo reto, né? Não, em Camboriú os caras alugam por um real a minuto, né? Ô, louco! Aluga um real a minuto. Ali na... Na feira-malha em Camboriú os caras alugam lá por um real a minuto. Carvá também tem, né? Tem. Não, os caras que podem sair fazem parte dessas também, né? Não sei se você já viu. Um dia, um dia, um dia. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!